Música Meu nome é Rodrigo Ruenes, hoje a gente vai estar aqui falando desse lançamento, que é o New Balance Zant Fresh Fon, com o Beto Nitrine, que também é atleta e junto com ele a gente vai passar algumas análises do tênis. Música Ele é considerado um tênis de performance, apesar da altura dele, mais um trainer performance, neutro, responde muito bem o tênis, principalmente em percurso com um pouquinho mais de altimetria, um tênis, para quem busca um pouquinho mais de maciez, é um tênis bem macio nessa condição. Os testes que a gente fez, também em condição de piso molhado, o tênis tem um bom grito, ou seja, na hora que você aterriza, o tênis gruda no chão e na hora que você, que é feita a decolagem, o tênis traciona muito, ele não deixa, ele não dá aquela sensação do pé patinando. Quando eu coloco ele no pé, ele é um pouco diferente do que eu estou acostumado, porque eu estou acostumado a treinar sempre com tênis baixo, de performance, de competição. E aí, esse tênis é um pouco, ele tem um pouco mais robusto do que eu estou acostumado, então ele tem um, quando você pisa, ele parece que tem alguma coisa a mais no pé, assim, ele te dá uma sensação de uma base maior de apoio, assim, e um pouco mais estruturado do que eu estou acostumado. Mas, assim, bem confortável, o que para mim é muito bom, porque eu tenho um pé grande, eu faço 44, mas o pé, além de ser grande, é um pouco largo, então esse tênis, ele também me dá um conforto maior na ponta do pé, eu achei que ele é um pouco mais largo do que eu estou acostumado, mesmo quando acostumado com os modelos da New Balance. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho